Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Mais uma vez, vindo aqui falar de contratação, eu tava até pensando, cara, tem tempo que eu não apareço no canal, mas realmente, tá difícil ter assunto, os treinos foram paralisados na cidade de Curitiba, né, por decisão do governo, mas enfim, saiu a notícia dada pelo nosso Napoleão Almeida, que sempre tá informando a torcida do Atlético. Eu já sabia do interesse do Atlético em contratar alguém ali pra ponta esquerda, mas como eu tô sem celular, como vocês sabem, não fui capaz de apurar, e o Napoleão antecedeu a todos os outros colegas de imprensa e trouxe essa informação, que Geovânio deve ser o novo jogador do Atlético, deve acertar com o Atlético nas próximas horas. Se eu já publiquei esse vídeo, ele já foi anunciado, peço perdão, mas eu trago algumas questões em relação ao Geovânio aqui. Primeiro de tudo, eu já fui um grande fã do Geovânio. Quando ele saiu no Santos, eu achava um jogador de força física, de boa finalização, enfim, de um contra um muito forte, de jogo em profundidade, características que super combinariam com o Atlético de 2019, combinariam com o Atlético de 2020. Era um cara que crescia nos Jogos Grandes, aquela campanha do vice da Copa do Brasil, do Santos, com o próprio Dorival. O Geovânio foi muito bem, era um jogador muito inteligente, então credenciava ele a ser contratado por qualquer clube do futebol brasileiro, e ele acabou indo para a China fazer um pouquinho do seu pé de meia. Se eu não me engano, trabalhou com o Vanderlei do Jogur, trabalhou com o Jadson na segunda divisão chinesa, e Flamengo e Atlético Mineiro, a torcida dos dois clubes, comemoraram quando o Geovânio saiu, o que reflete mais ou menos o desempenho dele nesses dois clubes. Mas é um bom jogador, é um jogador com características interessantes, como eu falei, é de um contra um bem apurado, é de uma finalização de onde ele tem aquela batida de curva muito boa, é um jogador que te dá mais possibilidades nesse elenco. Já trabalhou com o técnico Dorival Júnior, como eu falei, então é mais um conhecido, assim como Marquinhos e Gabriel, faziam parte daquele time do Santos. Você tem agora uma concorrência ali com o Jajá, com o Carlos Eduardo, de um ponta mais agressivo. Eu acho que o Nicão e o Marquinhos e o Gabriel continuam concorrendo na ponta direita. Agora você tem o Carlos Eduardo, você tem o próprio Geovânio, e você tem Jajá, você tem Reinaldo já na ponta esquerda. Mas a indagação que eu tenho, venho trazer para vocês, depois de falar um pouco do Geovânio, é... Cara, o Atlético se coloca numa posição curiosa em 2020. Em 2020 vem com paralisações, com impossibilidade de treinar, enfim, com certas dificuldades para você seguir seu 2020 da melhor maneira. Eu acho que essa paralisação pode servir até para o Atlético aprimorar muita coisa, ver essa chegada dos jogadores e encaixar melhor no elenco. Mas eu acho que o Atlético se coloca numa posição de recuperar muitos jogadores em 2020. Mas isso pode ser perigoso, porque essa recuperação pode não dar certo. Mas se der certo, o Atlético pode montar um dos principais fins do país. Vocês veem eu falando muito aqui da garotada, apostar na base, apostar nos aspirantes. E é algo que eu acho super certo pelo retorno financeiro, pela aptidão física e pelo retorno técnico. Eu acho essa geração de aspirantes do Atlético muito talentosa. Mas puxando pelo Geovânio. Agora você pensa comigo. Se Geovânio já jogou o que jogou. Se Walter já jogou o que jogou. Se Carlos Eduardo já jogou o que jogou. Se Marquinhos Gabriel já jogou o que jogou. Se Jonathan já jogou o que jogou. Se Adriano já jogou o que jogou. Você tem um time muito forte. Você realmente tem um talento ali que vive momentos complicados. E o Atlético recuperou bons jogadores recentemente. Eu acho que o grande exemplo disso foi o Marco Ruben. Porque no Atlético você tem uma estrutura excelente. Você tem um treinador de qualidade de um nível bom. Você tem uma filosofia de jogo muito bem definida. Que eu acho que isso auxilia quando você tem... Cara, a gente trabalha assim. A gente vai jogar assim. Isso já facilita. Porque se você parar pra pensar. Tanto em 2018 no Flamengo. Com o Geovânio. Quanto em 2019 no Atlético. Foram anos conturbados nesses clubes. Então é difícil você desempenhar um nível de papel. Mas no Atlético você tem estrutura. Você tem bons profissionais. Você tem um cenário plausível. Um cenário possível. Um cenário favorável. Para um jogador se destacar. Agora eu penso. Se o Dorival conseguir fazer todo mundo jogar. Walter, Marquinhos, Carlos Eduardo, Adriano, Jonathan. Você vai ver um Atlético muito forte. Muito forte mesmo. Eu lembrei do Marco Ruben como um exemplo positivo. Eu acho que teve um time do Atlético recente. Que tentou reunir medalhões para recuperar. E não conseguiu. Que foi o caso do Atlético de 2017. Você tinha um grafite. Você tinha o Carlos Alberto. Você tinha outros jogadores ali. O Eduardo da Silva. Que se dessem o retorno esperado. Poderiam ajudar muito o Atlético. E não foi isso que aconteceu. Foi o início do começo da base ali. Você tinha muitos jogadores da base sendo usados no final do ano. Mas eu vejo o 2020 de uma maneira diferente. Até por toda a situação que envolve o futebol brasileiro. Uma situação de indefinição. Uma situação dos clubes estarem vivendo momentos complicados. De rivais do Atlético estarem vivendo momentos complicados. Então o cenário... Não sei se de um Atlético mineiro que mostra. Está bem financeiramente. A gente não imaginava que o Atlético estaria tão bem financeiramente. Já que vem gastando muito mais. Outros rivais. Outros rivais do campeonato brasileiro. E até mesmo do estado. Já começam a sofrer pela ausência de jogos. Pela falta de caixa. E o Atlético tem um cenário possível. Como eu falei. Para jogadores se destacarem. Para jogadores sofrerem menos com atraso de salário. Enfim. Então quando você tem um cenário completamente diferente do que acontece na Baixada. Você vai poder botar esses jogadores. Cara. A gente está te dando tudo. Agora você tem que desempenhar o seu papel. Eu sei que cada caso é um caso. Eu sei que a comissão técnica vai ter muito trabalho para recuperar esses jogadores. Mas se você olhar de fora. Pode parecer perigoso. Mas agora eu olhei de maneira otimista. Cara. Pode dar muito certo. O Atlético pode ter um time fortíssimo. Se esses jogadores se recuperarem. E nem precisa ser todos. O Adriano já vinha fazendo boas partidas nesse começo de 2020. Agora você imagina aquele Carlos Eduardo do Goiás. Aquele Marquinhos Gabriel do Santos. E aquele Walter do Atlético. Já eleva muito o nível do seu elenco. Então você precisa olhar esses jogadores com muita atenção. Com muito carinho. Assim como os jogadores da base. Mas cara. Esses jogadores aqui podem dar um bom retorno para o Atlético sim. Então eu levanto essa questão. Cara. É arriscado apostar nesses jogadores que já não rendem há algum tempo? É arriscado. Talvez bastante arriscado. Mas cara. Pode ser um trabalho bem lucrativo do Dorival. De recuperar esses jogadores. E ter peças bem importantes no elenco do Atlético. Então eu sei que é um movimento de mercado que o Atlético vem fazendo. Ou aposta em jovens. Ou busca oportunidades de mercado. O Giovani estava sem clube. Mas eu vejo. Cara. Quem sabe. Assim. É uma dúvida. É uma aposta. Não é uma certeza. Longe disso. Mas quem sabe. Vai que dá certo. A gente não sabe. A gente pode esperar. Agora eu não sei. Quando o Atlético vai poder voltar a treinar em Curitiba. A gente não tem essa informação. Talvez o clube se desloque até para outra cidade. Onde a situação esteja mais controlada. Para conseguir voltar. Manter esse ritmo de treino. Já que o Atlético já caminhava para o início da fase do treino coletivo. Teve essa paralisação pelo grau laranja. Pelo nível laranja da cidade. Mas ia ser muito ruim se o Atlético tivesse que parar nesse momento. Ainda mais para esses jogadores que vem chegando agora. Que estão começando a se entrosar com o elemento. Com o Dorival. Que começa a ter um grupo mais encorpado nas suas ruas. Beleza rapaziada? Tamo junto. Anuiz.